Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro, estamos na 28ª Semana do Tempo Comum. E vamos meditar a Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu, daí os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam-se ladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação Nós continuamos a escutar esse discurso ácido, duro, de Jesus, direcionado aos fariseus e aos mestres da lei. E aqui Jesus traz uma temática do assassinato dos profetas. Do assassinato dos profetas e que esse assassinato, principalmente, quando os profetas no Antigo Testamento eram mortos, eram porque eles desagradavam, porque tinha algo que eles falavam em nome de Deus, eles denunciavam, como se eles denunciassem as práticas principalmente ligadas a Deus e isso trazia um mal-estar. E uma forma daqueles interlocutores de resolver o mal-estar é calar e calava com a morte. É interessante Jesus trazer essa temática porque, de uma certa forma, quando Jesus toca nisso, ele está revelando talvez algo que está já acontecendo nos corações e que depois vai se desdobrar nas atitudes. Porque, se nós pararmos para pensar, o que aconteceu com Jesus foi, de fato, uma atualização disso. Por Jesus, pelas suas palavras e pelas suas atitudes desagradar, ele é morto. O sinédrio cala Jesus porque Jesus traz e toca nas feridas e, mais ainda, ele começa também a ter pessoas que acolhem essa palavra. Então, essas duas dinâmicas aparecem aí. E é importante nós olharmos para esse contexto e entender que o discípulo não é maior do que o mestre. E, em muitos momentos, também nós, pela nossa vivência de fé, pela nossa vivência religiosa, nós também iremos gerar mal-estar, não porque nós somos pessoas, é, cri-cris, né? Não, mas porque, de fato, em algum momento ou outro, a prática cristã, a vivência dos valores cristãs, a vivência dos valores do evangelho, né? Da vivência cristã e o testemunhar disso, trará uma realidade de que desagradará. E, muitas das vezes, esse desagrado, ele volta ao profeta, aqui atualizando, ao batizado, ao cristão, como uma forma de calar, como uma forma de morte. Mas, aqui, queridos irmãos e irmãs, é crermos que a fé cristã, diferente do Antigo Testamento, ela não vê a morte somente como uma realidade negativa, mas a morte, ela é Páscoa, ela é vida verdadeira, ela é uma realidade de ressurreição, né? Ela é pressuposto de ressurreição, de graça, de plenitude. Hoje, nós celebramos, também, né? Uma grande santa doutora da igreja, Santa Teresa de Jesus. E Santa Teresa de Jesus, ela foi muito perseguida. Ela, que foi uma das responsáveis pela reforma do Carmelo, num tempo muito difícil, num tempo muito complicado. Teresa, ela funda um outro Carmelo, em Ávila, né? Fora de Ávila, um Carmelo que teria uma tendência mais radical de vivência de pobreza, de oração, de sacrifício, de oferecimento. E ela foi muito perseguida. Ela teve realidades, até mesmo dentro da própria congregação, teve realidades e todas elas foram ocasião de Teresa elaborar a sua doutrina. Teresa de Jesus, ela... A Santa Teresa, ela também é conhecida na Espanha, né? Uma santa espanhola, como uma das referências da literatura espanhola, para tu ver a profundidade dos escritos de Teresa. E todos esses escritos, eles são atravessados por muitas perseguições, por muitas mortes, que aquela mulher teve que vivenciar e transformar em ressurreição. Entendendo que as mortes por amor ao Evangelho, pelo testemunho do Evangelho, eles são fecundos. São fecundos em ressurreição, em graça. Que Deus nos abençoe. Nesse dia de Santa Teresa de Jesus, também possamos crescer nesse testemunho, lembrando que nem a morte é tão forte para o Senhor. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém.